Olha aqui gente, nós vamos agora pegar a subida da ladeira do Teixeira, da Serra do Teixeira, a farinhada lá na Serra do Teixeira, namorou uma cabocla, nunca vim tão feiticeira, a meninada descascava a macaxeira, e eu e ela na peneira. Diz que essa Serra tem um monte de macaco da Couto Serena, ainda. Ó, nove quilômetros, vamos ter nove quilômetros de subida da Serra. Seu padruga, churros, churros. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Aqui já é um lugar mais plano, né? Aqui é aquele local que o povo disse que para o carro e ele volta. Pode parar aqui, nessa coisa aqui, pode parar que ele volta. Tá vendo? Olha, está descendo. Vou parar para vocês verem. Está vendo? É prova? Você vai ter testemunho disso? Isso é subindo. Isso é uma visão ótica, né? Mas nós vamos subindo. E aqui dá para perceber claramente, né? E se você tirar da marcha aqui, o carro morre daqui para ali. Mas como a gente vem subindo muito, aí pensa que vai descendo. Isso aqui eu nunca testei, né? Aqui tem uma aparência, né? Aqui é mais difícil a gente fazer o teste também, porque... Aqui tem uma aparência, que é a base da Baia. Lembra da... Lembra? Lembra? A aparência da... Lembra da... Lembra da... Não sei lá. É grande É perto da... É perto da... Da Diamantina, né? É Essa é a Diamantina Chapada Diamantina Ela não reconheceu aquilo ali Eu gosto desse lugar Bonito É bonitinho Só viajando pra esse lugar Terra, Cachoeira Bonito E a gente continua subindo Mas parece que a área de biologia dele não larga É bonito Seriamente ele tá fazendo outro Por isso que eu tô faculdade E o vidro meu vai destapando também Quando eu desço eu fiquei um pouquinho É bonito Mas eu tô compreendendo a minha minutação e... Não começar de... Desar de vista É incrível É incrível Eu uso mais ovos dessa aqui Por causa da... Na... Na... Na noite né? Na noite por causa de... É muito mais É louco Do lado do Tendô Eu tô gravando essa caminha Ele me chamou Tive pra cá E tinha as festas da igreja É o meu lugar que eles falam Eu tô pra lá Eu vou achar que é um lugar esquisito Hoje? Não achar que eu digo assim Eu digo lá Eu... É bom achar que é mais É de um lugar ruim De acesso De acesso Vou no carro desse aqui Tem a pano Pra apanhar o banho do carro Quando voltar Vou relaxar quando vai lá Vai que ele constrói Fala que vai constrói a casa lá Mas valoriza rápido Já que a cara eu compro Às vezes por... Diante das mil A filamento Ela dá... Do... 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 Acho que a doce Vem pra cá Acho que não ia ter vendido Uma parte da chaca dentro Que eu tava lá Pra vender Pra comprar aqui Lá Aqui termina a serra Eu tô deixando... Já dentro Da cidade Eu termino a serra Depois vim Enquanto... Pouco minutos... Casi... Quatro minutos... Casi... Casi... Quatro minutos... Casi... Quatro minutos... Casi... Quatro minutos... Essa é a casa do vermelho, é aqui né? É, no vermelho Acho que é 19 minutos e 22 É Vai ver Quase 20 Olha aqui, a festa Cidade Teixeira toda enfeitada para as festas Teixeira tem guarda de trânsito Não, acho que os alunos estão estando ali Isso é o museu do Teixeira aí Agora o prefeito é o outro, né? Lá o posicione Fechou na grada aí Essas praças aqui do Teixeira são bem menores do que as de Itapertina É Passamos no centro de Teixeira E aqui já pegando a reta da saída Trapetinha agora ficou boa, né? Pra... A doutora, né? A água do São Francisco agora ficou boa, né? Foi Trapetinha, né? É um avanço Muita avanço Porque tá só indo faltar mais água, né? Agora aqui é um sofrimento, viu? É Aqui é porque pegou um pouquinho de água no assunto de São Francisco ali Se não fosse, tava com uma bacia na mão Desterro, tá Isso é um pinto d'água É difícil, né? Pra quem não tem condições De ver o São Francisco transbordando lá aqui A água não é brinquedo, né? A água do São Francisco é boa, né? É Pra beber É um proj... É um proj... É um proj... Que ele é pra se... É um proj... Que ele é pra se... Expandido, né? Pra se embriar todas as... Certo ou não Todas as cidades Que é um... É um investimento É Saúde do povo, né? É Com a brincadeirinha das cisternas, as cisternas vão para os benefícios que teve aqui. É. Vou beber água de açúcar, não tem quem queira beber água de açúcar mais. Aqui ninguém quer mais não. É porque a água... Agora é cebosa, não é mais, nem de tanque. A água daqui é como passar a água do Brasil, nessa grande região do Brasil. Nem a água do Açúdo do São Paulinho não presta mais. Na região centro-oeste, porque eu acho que é um dos lugares que tem mais e Ibina. É região centro-oeste, porque tem aquele goiás tudo que tem cachorrinho para você escolher para você quer ir para fazer turismo. E a água, tudo a água mineral, né? A água mineral. E o Rio de São Francisco pega muita água dentro da região lá. A última vez que eu pesquisei o Rio, o São Francisco estava quase oito metros acima do Rio normal. Eu acertei um pouco de água dessa aqui, não faz nem diferença, porque a água vai embora, né? É. Não, não faz diferença nenhuma. Olha a pedra do galo, estamos aqui. Vamo-se embora que vem de... Saindo de Teixeira. Dá uma apertadinha no quadradinho pretinho aí. Tudo sim. Tchau, tchau. Tchau.